Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre o que você deve estudar para atuar como consultor de alimentos. Quais são os conhecimentos que você deve ter para começar a atuar nessa área? Tá, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Elane, Nel, Chimonteiro, Andréa, Simone, Valéria, Márcio, Marianinha, João Carlos, Iarli, Rita, tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos ao nosso meio de consultoria, Juliana, um ótimo dia para vocês, excelentes consultorias por aí. Bom, muita gente que me segue por aqui tá dando os primeiros passos na consultoria de alimentos, certo? Então me conta aqui nos comentários qual que é a sua cidade, quero saber de onde você é, onde o nosso meio-dia tá chegando aqui nesse Brasil e se você é essa pessoa que está começando agora, tá pensando em atuar como consultor de alimentos e tá meio perdido ainda de por onde começa, tá? Me conta aqui o que eu quero saber. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque é super normal que você se sinta meio perdido nesse começo mesmo, porque a faculdade já fala pra gente o que é consultoria, até nos dá alguns direcionamentos superficiais, mas de fato nos ensinar consultoria a gente não aprende na faculdade. Então, é normal você não saber muito o que fazer nesse começo e é por isso que você tá aqui comigo no meio-dia hoje, tá? Deixa eu ver aqui essas respostas. Fortaleza, Ubatuba, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Paulo, Palmas, olha só. Estou começando, legal, Bruno disse dúvida cruel. Ó, Cuiabá, atuo há dois anos, que legal, sou do Rio de Janeiro e aluna do Curso Inversão, arrasou. Valéria de São Luís, muito bem. Então, começar realmente vai gerar dúvidas, tá? E gente, não só na consultoria, em qualquer área da vida que a gente for começar qualquer coisa nova, a gente vai ter dúvida, né? Porque a gente não conhece ainda com profundidade aquela nova área. Vou dar alguns direcionamentos aqui de assuntos importantes que você precisa estudar, que farão diferença no seu dia-a-dia, na sua prática como profissional, tá? Resilação mais específica para as notícias que você indica para estudarmos. Já falo sobre isso, tá, Elane? Posso atuar em São Paulo, capital e Ubatuba? Teria que fazer dois cadastros, certo? Se você for fazer o cadastro na prefeitura, provavelmente sim, tá? Mas pode. Então, só verifica como que funciona essa parte mais burocrática aí, mas pode sim, tá? Você não precisa atuar só na sua cidade. Você pode atuar em cidades vizinhas, a região, tá? Por isso que a consultoria é tão legal, que como a gente não fica presa a um lugar, a gente consegue expandir muito a nossa área de atuação, tá? Como a gente não precisa que o cliente venha até a gente, a gente que vai até o cliente não importa muito onde ele está. Eu consigo ir até ele e atendê-lo, tá? Então, isso aumenta todas as nossas possibilidades também, certo? Bom, a colega perguntou de legislação. Sim, legislação é um assunto que você vai ter que conhecer. Superficialmente, não. Vai ter que parar para estudar legislação, tá? Quer atuar como consultor, tem que conhecer a legislação sanitária. Porque ela é a base do seu trabalho. Qualquer orientação, adequação, mudança, sugestão que você for dar para o seu cliente aplicar no estabelecimento dele, vai ser baseado na legislação. Você não vai tirar nada da sua cabeça, nada da cabeça do seu cliente. Tudo vai ser baseado em legislação. Por quê? Porque nós estamos falando em segurança dos alimentos, em qualidade, nós estamos falando em evitar riscos de surtos alimentares, doenças transmitidas por alimentos. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. Então, legislação sanitária é algo que você precisa estudar. Ah, mas é chato a digitalização. Ah, mas é difícil. Gente, faz parte, tá? Tem que estudar. É a base do seu trabalho. E, assim, o começo, gente, de estudar a legislação pode ser um pouco complexo, sim. Pode gerar algumas dúvidas. Mas, depois, você pega o jeito, se torna algo, assim, tão do seu dia a dia que você vai saber a legislação já na sua cabeça. Você já vai saber adequar o local porque você já entende o que a legislação solicita ou exige. Então, no dia a dia vai ficar tranquilo, tá? Mas tem que estudar. Qual a legislação que você vai estudar, então? RDC 216, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, que é a nossa legislação federal base para todos os tipos de estabelecimentos. A colega perguntou para a questão de sushi e comida japonesa. A gente não tem legislação federal sobre esse assunto. Mas existem duas legislações, uma de Porto Alegre e uma de Fortaleza, que eu não vou saber número, tá, gente? Então, você vai lá no Google e digita legislação Porto Alegre, sushi ou comida japonesa. Estelação, Fortaleza, sushi e comida japonesa, que vai aparecer, tá? São as duas legislações que a gente tem no nosso país mais específicas sobre esse assunto, certo? Então, quer saber mais sobre um tipo de setor? Google, gente. Google é o seu norte para tudo, sabe? Na vida, tudo que você quiser pesquisar, joga no Google, que ainda é a melhor forma de a gente encontrar informações, certo? O site da Anvisa também é um site super importante que você estude, que você tenha acesso, que você leia o que eles publicam lá, porque todas as novidades do nosso setor serão publicadas por lá. Então, estude legislação e tenha o site da Anvisa como um site aí favoritado do seu computador para você sempre estar de olho nele, tá? Mas a RDC 216 é a nossa legislação base para serviços de alimentação de uma forma geral. As demais legislações estaduais e municipais, você vai ter que verificar se na sua região tem. Não é todo município, nem todo estado que tem legislação específica para serviços de alimentação, tá? Então, entre em contato com a vigilância sanitária da sua cidade para saber se na sua cidade tem alguma lei, um decreto, uma portaria, algo específico que você tem que conhecer também e estudar também. Então, RDC 216 e legislações municipais e estaduais, se houverem aí na sua região. É importante lembrar que o trabalho do consultor, gente, não se baseia só em legislação sanitária. Não se baseia só em implantação de boas práticas. Você está atendendo um cliente, um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, um supermercado. Aí depende do cliente que você vai focar. Então, minha pergunta para você é o que você conhece sobre o mercado de alimentação fora do lar? O que você sabe sobre padarias? O que você sabe sobre supermercados? O que você sabe sobre restaurantes? Se você quer focar em um nicho específico, vamos supermercados. Eu quero começar com padarias. Estude padarias. Entenda sobre padarias. Então, uma outra informação que você tem que ter na sua cabeça são o dia a dia desse tipo de estabelecimento. Como que ele funciona, quais produtos que eles produzem. Como que é o mercado para as padarias. Qual que é o público das padarias. Entende? Entender de padaria, se você quer estar em padaria, é algo que você tem que estudar. É algo que você tem que saber. Então, estude também o nicho que você quer focar. Então, legislação. E o mercado de alimentação fora do lar comum todo é super importante você sempre estudar. Como que eu estudo isso, gente? O mercado de alimentação fora do lar 2023. Google. Ele vai te trazer um monte de notícias relacionadas a isso. Leia tudo. Você tem essa curiosidade. Essa vontade de mergulhar nesse universo. Por quê? Porque é o seu campo de atuação. É a área que você vai focar a sua carreira. Você tem que entender do seu mercado. Você tem que entender quais são as mudanças de comportamento do consumidor. Quais são as tendências para esse mercado. Quais são as previsões de crescimento do mercado de alimentação para esse ano. Você tem que saber. É o seu mercado. É a área que você vai se dedicar por anos da sua carreira. Você tem que estudar. Tá? E um outro assunto importante para estudar é o seu nicho. Quero atuar no mercado de alimentação fora do lar. Mas eu quero focar em padarias nesse momento. Quero focar em cafeterias nesse momento. Estude cafeterias. Tipos de cafeterias. Produtos que as cafeterias comercializam. A história das cafeterias. Entenda do seu nicho. Por quê? Porque você vai conversar com o seu cliente que é dono de uma cafeteria. Que é dono de uma padaria. E você tem que conhecer do negócio dele. Você tem que conhecer da área que ele está há anos com o negócio dele aberto. Então você precisa conhecer a história. Os tipos. Os produtos. Tudo que gira em torno desse nicho. As tendências. As mudanças que aconteceram ao longo do tempo nesse setor. As previsões de crescimento. Para esse setor especificamente. Então é uma área que você tem que se dedicar. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Queria saber se pode. Só dar uma olhada nos comentários. Pathy. Pathy. Está atrasada. Pathy. Sou estudante ainda. Último ano. Chama a minha equipe para eles te darem algumas orientações. Antes de passar algumas informações. Mas as inscrições da imersão abrimos nos últimos dias. Na última semana. E você deixou a oportunidade de passar na sua frente. Fiquem atentos. Aqui é o nosso Instagram. Os nossos comunicados. Os nossos e-mails. Fiquem de olho. Que vocês estão perdendo a oportunidade. Bom. Falei de legislação. Falei de mercado. Falei do seu nicho. Maiara, tenho dificuldades em, por exemplo, falar do meu serviço. Vender o meu trabalho para o meu cliente. Uma coisa que é importante você estudar em vendas. A gente tem a parte de negociação. Tem a parte de fechamento de contrato. A gente tem a parte de prospecção. E isso todo consultor precisa fazer. Para ter clientes precisa prospectar. O que você sabe sobre esse assunto? Então estude sobre isso. Quantos vídeos sobre vendas você já viu? Quantos livros você já leu? Quantos cursos de vendas você já fez? Então você entendendo quais são os assuntos que você tem mais dificuldade. E você ir buscando informações sobre isso. Que pode ser no YouTube. Pode ser pelo Google mesmo. Pode ser num livro, num artigo, num vídeo. Mas você ir buscando conhecimento nas áreas que você tem mais dificuldade. Se você é aluno da imersão, você já tem tudo isso pronto. Já está tudo, tudo na ordem, na sequência certinho para você estudar. Você não vai ter que perder esse tempo garimpando informações lá no Google. Tá? Já está tudo disponível para vocês. como vender, como fechar contrato, como oferecer seu serviço, como funcionam as padarias, como funciona a cafeteria. Já está tudo mastigado na imersão para você. Mas se você não der imersão, já está no lugar certo. É só você sentar, estudar, se dedicar e também fazer suas anotações, tirar suas dúvidas comigo e começar a aplicar o que você está aprendendo. Se você não está na imersão, você já tem que fazer esse caminho sozinho. Mas dá para você ir aí no Google e começar a estudar, tá? Amando seu livro. Que legal. Fico feliz de saber. O livro realmente... Olha, o livro está aqui. O livro realmente é um guia. É um manual aí para você que deseja atuar como consultor. Então, gente, são assuntos importantes. Estudar o seu mercado, estudar a legislação e estudar aqueles assuntos específicos que você entende que para você é mais difícil. Que você tem mais dificuldade, tá? Maiara, não sei precificar o meu serviço. Estude sobre isso, né? Se você está na imersão, já tem aula pronta para você estudar. Mas você vai ter que estudar essa aula também, né? Para você aprender a fazer o cálculo. Mas quais são as áreas que você tem mais dificuldade em relação à consultoria? São essas áreas que você vai, então, focar e de se organizar aí para você estudar, tá? Mas é super importante buscar essa capacitação antes, tá? De começar. Você ter essa bagagem de conhecimento. Você entender mais sobre esse mercado. Você entender mais como uma consultoria funciona. Você entender mais as etapas do processo. Você saber o que você pode ou não pode fazer. Você saber qual é o cliente que você quer focar para você já começar a conhecer ele também com profundidade. Então, estudar, gente, é super importante antes de começar a dar os primeiros passos, tá? Muito bom. Eu já li, gostei demais. Queria saber sobre cozinha familiar. Cozinha familiar, gente... A gente não tem uma legislação específica para cozinha familiar. Então, as orientações são mais em questão de boas práticas. Evitar contaminações dentro da cozinha de casa, dentro da estrutura que a pessoa tem. E também a questão de manipulação correta dos alimentos, tá? Quem faz gastronomia pode se capacitar em consultoria? Pode. A gente tem vários alunos da imersão que são formados em gastronomia e que já estão atuando como consultores, tá? Entenda aí a sua grade curricular, o que você sabe, o que você não sabe. Busca esse conhecimento para você se capacitar. Porque tem assuntos que a gastronomia aborda e tem assuntos que ela não aborda. Então, é importante que você busque essa capacitação, tá? Para você poder atuar. Principalmente se você for trabalhar com boas práticas, se for trabalhar com segurança dos alimentos. Certo? Então, se organize para estudar. Separe dias e horários para você se dedicar aos seus estudos. Defina uma agenda para você com... Segunda, eu vou estudar legislação. Terça, eu vou estudar o mercado de alimentação de uma forma mais ampla. Quarta, eu vou estudar o nicho que eu quero focar. Aí, quinta, eu estudo legislação de novo. Entende? Para você ter uma rotina de estudos que vão trazer os conhecimentos que você precisa para você poder... Tendo mais preparação, se sentindo mais seguro. Se sentindo realmente mais pronto, né? Para poder começar a dar seus primeiros passos. Não comece sem essa capacitação, tá? Porque você vai sentir... Você vai sentir falta de informação para adequações específicas e estabelecimento do seu cliente se você não se capacita antes. Se você não conhecer a legislação com profundidade, você não vai saber, ao olhar a cozinha do seu cliente, o que está certo e o que está errado. Se você não conhece a legislação, você não vai saber orientar a equipe em relação ao que eles podem ou não fazer. Se você não souber a legislação, você não vai saber identificar pontos de melhorias ou de adequações nos processos que a equipe realiza. Por quê? Porque você não tem esse conhecimento que, ao olhar aquela operação, vai te mostrar se está certo ou está errado. Então, legislação, gente, é um assunto que o consultor tem que saber. Decor, ex-salteado, sim. Tem que saber, tá? E, além disso, saber interpretar a legislação e aplicar, né? Porque só fazer uma leitura superficial, gente, da legislação não é o suficiente, tá? Você tem que saber interpretar o que aquele trecho da legislação diz e como aplicar na prática ali com os seus clientes, tá? Júlia, RDC 216 é a base e você tem que verificar se na sua cidade ou no seu estado tem legislação, que você tem que saber também, tá? Simone, por incrível que pareça, não. As legislações não vivem mudando, gente. Para serviço de alimentação, não, tá? O que que vive mudando? A legislação de rotulagem. Até porque precisou, né, mudanças nessa legislação por conta desse alerta importante para a população sobre o que nós estamos consumindo. Então, legislação de rotulagem, sim, teve várias mudanças. Acredito que agora vai dar uma parada nesse sentido. Agora, para serviço de alimentação, de boas práticas, para vocês terem ideia, a nossa legislação, ela está vigente desde 2004, sem alteração. Então, assim, não tem mudança de legislação não, gente. Bem que poderia ter, mas não tem não, tá? Então, poderia não ter mudança, mas ter atualizações, né? O nosso mercado mudou, o comportamento do consumidor mudou, a forma de consumir alimentos mudou. Então, poderíamos ter, assim, legislações acompanhando essas mudanças. Não precisava mudar a legislação inteira, até porque muito do que a RD-706 tem é muito importante para o nosso uso ainda hoje. Mas, por exemplo, podia ter mais informações sobre o uso de questões de objetos pessoais, adornos, maquiagens, que hoje está muito em alta. Na cozinha, o que pode, o que não pode, de uma forma mais atualizada. A questão de delivery, por exemplo, ter mais informações sobre delivery, que hoje está muito em alta e a legislação quase não fala sobre isso. Então, esse tipo de atualização, sabe? O mercado mudou, o comportamento do consumidor mudou, a forma como se trabalha mudou e a legislação não mudou, né? Então, ainda, né? Quem sabe, em breve, ela tem aí uma atualizada, vai dar uma atualizada nela, a vigilância atualiza ela e aí a gente vai falar sobre ela por aqui. Mas, por enquanto, gente, desde 2004, a nossa RD-706 está aí para ser utilizada, tá? E, então, estudem, gente, se capacitem, se preparem. O mercado de alimentação fora do lar é, sim, um mercado que muda bastante, é, sim, um mercado que tem muitas influências externas de tendências do próprio consumidor. Então, a gente precisa, assim, entender o que está acontecendo no nosso mercado para saber o que fazer, quando fazer, como fazer, né? Lá no estabelecimento do cliente, tá? Então, deixo só alguns direcionalmentos para vocês aqui do que estudar. Tem muita coisa para estudar, tá, gente? Tudo depende do que você sabe e o que você não sabe. Mas, o principal, legislação e mercado, você tem que estudar. E aí, escolher um nicho para atuar, estuda esse nicho também, tá? Então, são esses três assuntos importantes para você estudar aí, tá? Dúvidas, gente, sobre isso? Tem uma aula lá no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre consultoria em 2023, tá? É uma aula onde eu falo sobre tendências, falo sobre o crescimento, falo sobre as oportunidades que a consultoria tem para você, consultor, nesse ano de 2023. Se você não viu essa aula ainda, me chama aqui no direct que eu mando para você o link para você poder assistir, tá? Uma aula bem legal, ainda está disponível para vocês assistirem. E eu fiz, assim, uma pesquisa geral sobre tudo do mercado e trouxe para vocês, tá? Então, está bem legal essa aula, uma aula, assim, que vai te dar um norte sobre esse novo ano. Se você não viu ainda, dá tempo de você assistir, tá? Então, é isso, gente. Estudem consultoria, se capacitem. Se você é aluno da imersão, já tem tudo pronto para você estudar. É só você se organizar aí para seguir o nosso cronograma de estudos e participar dos nossos encontros ao vivo para você poder tirar suas dúvidas comigo, tá? E se você não é aluno da imersão, comece aí estudando pelos canais de buscas e se atualize, se dedique, porque é importante. A capacitação, ela é importante para os seus primeiros passos como consultor, tá? Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe, excelentes consultorias. A gente se encontra amanhã aqui no nosso meio de consultoria. Até lá!